E aí galera, como é que cês tão? Aqui é o Gustavo e seja bem-vindo ao Baseball Super. Sem sono de dúvidas, um dos melhores vilões de Dragon Ball e de todos os animes na minha humilde opinião é aquele que é conhecido como Frieza, o imperador do universo. Ele com seu poder conquistou centenas de planetas, escravizou diversas raças e com os deuses só tinha duas opções, é medo ou respeito. Mas em Dragon Ball nunca tivemos uma explicação do que aconteceu no passado do Frieza. Mas, existe algumas informações que foram jogadas no ar aí ao longo dos anos que dá pra gente criar uma história juntando todas as peças. Então pensando nisso, no vídeo de hoje eu irei te contar a história de origem do Frieza e de como ele se tornou o mortal mais poderoso e respeitado do universo 7. Meus caros, eu peço desculpas pela minha demora. Tudo começou 5 milhões de anos atrás em um planeta extremamente longivo no universo. Esse planeta era completamente congelado, isso deve ao fato que não existia nenhuma estrela próxima a ele para dar calor. Esse planeta se chamava Winter, o planeta do gelo. Esse planeta pertencia a uma raça bem calma, pura e com baixo poder de luta, os Winters. Eles tinham uma sociedade bem parecida com a Terra, onde todos tinham profissões para garantir a sobrevivência de todos. Mas, no meio dessa raça existia uma profecia que algum dia um ser com um coração extremamente terrível iria aparecer e matar todo mundo sem nenhuma compaixão. O planeta era dividido em dois pensamentos, os que acreditavam nessa profecia e os que não acreditavam. Mas a maioria estava com aqueles que acreditavam que era somente um conto de fadas para assustar criança. Eles viviam suas vidas com tranquilidade, sem nenhuma preocupação. Enquanto aquela minoria que acreditava que era sim uma coisa verdade, que poderia acontecer, que a profecia era real, acabou criando uma força, um grupo com poder jamais visto naquele planeta. Esse grupo foi chamado de Os Arcosianos. E como aquela raça não tinha um grande poder de luta, eles estavam focando no poder das suas armas de fogo. Quanto mais armamento, mais forte eles ficavam. E a tecnologia desse grupo foi avançando de uma forma incrível. Eles chegaram a criar até mesmo uma arma capaz de destruir um planeta inteiro. Uma arma chamada Planet Buster. E depois que eles criaram essa arma, tudo mudou. Mudou completamente. Pois o resto do mundo, a maioria, começou a enxergá-los como um perigo para a sociedade. Pois eles estavam muito perigosos com essas armas que eles estavam criando. E depois de muita luta e protesto, os Arcosianos acabaram sendo isolados do mundo. Eles não estavam mais vivendo em sociedade. Mas eles continuaram trabalhando para ficarem cada vez mais fortes e poderosos para aumentarem as suas forças. E muitos e muitos anos depois, a tecnologia dos Arcosianos os permitiu criar uma nave capaz de viajar de um planeta para o outro. Quando eles saíram do planeta para investigar o que tinha além do planeta Winter, eles perceberam no radar que vários outros planetas estavam sendo destruídos por um único ser. E com medo que esse demônio chegasse até o planeta Winter e acabasse com toda a sua raça, eles decidiram confrontar o demônio usando a sua arma mais poderosa, a arma Planet Buster. Mas, ao atacar esse demônio, que foi chamado de Majin Buu pelo cara que estava do lado dele, eles acabaram percebendo que aquele demônio era imortal. E antes da nave ser completamente destruída pelo Majin Buu, eles mandaram um recado para todo mundo do seu planeta. Eles disseram que um demônio imortal com um poder invencível estava destruindo todo o universo e seu nome era Majin Buu. E logo em seguida, a nave é completamente destruída e os Arcosianos morrem de uma forma terrível e somem do mapa. E 5 milhões de anos depois, no planeta Winter, surgem duas pessoas que tinham o mesmo pensamento que o antigo grupo Arcosiano. Essas duas pessoas eram um cara chamado Cold e uma mulher chamada Ice. Eles foram os principais responsáveis de dar vida novamente ao grupo Arcosiano. Antigamente, os Arcosianos eram apenas um grupo que trabalhava em equipe, ninguém estava acima de ninguém. Mas, dessa vez, eles teriam alguém para liderar. Esse alguém era Cold, pois ele mais do que ninguém temia a profecia e faria de tudo para combatê-la. E enquanto Cold liderava as forças armadas, a Ice era responsável de convencer o resto do mundo que a profecia era real e que eles deviam se preparar para ela. E ela era tão boa com as palavras, que ela conseguiu convencer o mundo inteiro que a profecia de fato iria acontecer. E pouquíssimo tempo depois, o Cold virou praticamente o novo rei do planeta, pois ele que estava liderando todo mundo. O Cold era extremamente amigável, ele ajudava todo mundo com o que podia. Ele motivava todo mundo dizendo que não era para baixar a cabeça e que eles eram os melhores do universo. Ele dizia a todo momento que a profecia era real e que eles deviam estar preparados para quando finalmente acontecer. E depois de alguns anos, o rei Cold acabou anunciando que ele iria se casar com a Ice. Sem dúvidas nenhuma, esse foi um evento muito grande no mundo, pois esses dois eram as principais inspirações para o planeta. Eles eram amados por todo mundo, eles eram estrelas de Hollywood ali. E algum tempo depois do casamento, o rei Cold acaba recebendo a notícia que finalmente eles conseguiram criar uma nova nave capaz de viajar para outros planetas. Mas, infelizmente, ninguém queria sair do planeta, pois todo mundo tinha medo. Afinal, o antigo grupo arcosiano não durou nem mesmo 30 minutos fora do planeta Winter. O fato é que eles tinham medo de um demônio chamado Majin Buu, que estava lá fora destruindo tudo. Os únicos que aparentemente não tinham medo de sair do planeta eram o rei Cold e a Ice. Porém, o rei Cold, ao ver toda aquela fraqueza da sua raça, fica extremamente furioso e resolve fazer um novo anúncio, como ele fazia frequentemente. Ele reúne todo mundo em um único lugar e diz... Eu estou extremamente grato por toda a força que nosso exército está tendo atualmente. As nossas armas estão mais fortes do que nunca. E recentemente a nave interplanetária foi criada. E finalmente temos a chance de explorar o universo. Eu nunca teria conseguido toda essa tecnologia sozinho. Foi tudo graças a vocês. Vocês são os melhores do universo. Mas eu acabei ficando desapontado com todos vocês. Mesmo depois de todos esses anos treinando contra a profecia, eu não entendo porque vocês têm medo dos demônios. Majin Buu não é a nossa única preocupação. Vocês não devem temer somente o demônio que está lá fora. E ele então diz a frase que ele sempre costumava dizer em seus discursos. A profecia, ela é real. Mas dessa vez, a frase teve ainda mais sentido. Pois ele pela primeira vez completa dizendo... Pois eu sou a profecia. Após isso, ele e a Ice aumentam o poder e mostram que de frente do restante da sua raça, eles tinham um poder de luta gigantesco. Os dois então, em um piscar de olhos, matam todo mundo. E após isso, eles vendem o planeta Winter para os mais ricos do universo. Com o dinheiro ganho pelo planeta, eles dão início ao verdadeiro plano. Que era dominar o universo, escravizando todas as raças. E isso só foi possível graças à tecnologia e à nave para viajar para outros planetas. Poucos anos depois, o maior exército do universo foi criado. O exército do Rei Cold. Até mesmo o Sayajin, uma raça guerreira, se curvou diante do poder de Cold. E alguns anos depois, nasce o primeiro filho de Ice e Rei Cold. E assim como os dois, esse filho tinha nascido com um poder de luta bem grande. Ele também era um mutante da raça Winter. E foi aí que o Rei Cold viu a oportunidade perfeita para se aposentar. Ele deixaria o seu filho cuidando de tudo, enquanto ele ficava na mordomia sem fazer absolutamente nada. Afinal, o Rei Cold, o Freeze e a Ice eram os seres mais overpowers do universo. E não tinha absolutamente ninguém que poderia bater de frente com eles. Pelo menos, era o que o Rei Cold pensava até se encontrar com o Bills, o Deus da Destruição. E nesse encontro, o Bills acabou colocando o Rei Cold, que se achava o mais poderoso de todos, no seu devido lugar. O Bills acabou mostrando para o Rei Cold que ele não era tão grande assim. O Deus da Destruição, então, diz que só deixaria o Cold vivo com uma condição. Basicamente, o Bills mandou o Rei Cold fazer o seu trabalho enquanto ele dormia. O Rei Cold, então, se tornou um destruidor temporário, um substituto para manter o universo em equilíbrio. O Rei Cold, então, após se aposentar e dar todas as instruções possíveis para o seu filho, ele fala que ele poderia fazer o que quiser. O que ele bem quiser, ele pode fazer ali. Ele só teria que evitar lutar com dois caras. Um demônio chamado Majin Buu e o Bills, o Deus da Destruição. Ele até conseguiu derrotar o Majin Buu, meu senhor. O que, Majin Buu? O papai me disse para nunca me meter com o Majin Buu e nem com o Bills, o Deus da Destruição. É desse Majin Buu que está falando? Sim, é sim. E alguns anos depois, o Freeza acabou escutando que existia uma lenda dentro do planeta dos Saiyajins. E essa lenda dizia que iria aparecer um guerreiro com um poder invencível. E o Freeza, ele sabia que profecias poderiam se tornar realidade. E foi então que ele decide fazer o que a gente vê no anime. E assim, começa a história de Dragon Ball. Lembrando que o fato do Rei Cold e o Freeza serem mutantes da sua raça é algo oficial e canônico. Eles eram os únicos da sua raça que tinham esse poder anormal. E eu só introduzi a informação que o Freeza teve uma mãe, pois na luta contra o Goku, o Freeza acabou dizendo que os únicos que foram capazes de ferir a sua última forma foram os seus pais. Ou seja, ele fala isso no plural, se referindo a sua mãe e ao seu pai. E foi assim que eu criei essa história incrível para vocês, juntando todas as peças de Dragon Ball. Essa história não é oficial, mas tem uma origem bem interessante para esse tirano universal que é o Freeza. Mas eu quero saber de vocês, vocês gostaram da história? Ou vocês mudaria alguma coisa aqui? Comenta aqui embaixo, já se inscreve no canal e me ajuda a chegar aos 600 mil inscritos. Então, até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus